Música Bem vindos a mais um Chapéu do Pré especial E no programa de hoje vou falar sobre Liga da Justiça As edições 11, 12 e 13 Que foram lançadas agora mais recentemente no Brasil E corresponde as edições 20 a 25 norte-americanas É uma edição quinzenal como eu já venho falando Na verdade todo mundo sabe Então as histórias correm bastante rápido aqui O roteirista principal é o Brian Hitch Mas ele não está em todas as edições Aqui na edição 12 por exemplo A gente tem duas histórias pequenininhas Que são artistas, roteiristas diferentes Mas enfim Nessas três edições a gente tem Praticamente duas, três, cinco histórias Começando pela Liga da Justiça número 11 A história se chama Infinito É o roteiro e arte é do Brian Hitch E o personagem principal aqui é o Flash Enfrentando esse carinha Que não dá pra falar que ele é um vilão Ele é só uma pessoa num dia ruim Que acabou entrando em contato com uma arma super tecnológica A história se desenvolve Explica como foi criado esse negócio Que parece um, sabe aquelas britadeiras Britadeiras de construção Principalmente de construções grandes E no fim ela faz uma quebra no tempo Onde o Flash com a sua força de aceleração Acaba ficando preso num loop intemporal É o típico roteiro do Fentício do Tempo Aplicado aos super-heróis Mas no caso Diferente de Fentício do Tempo O Flash Cada vez que ele volta no tempo Ele volta alguns minutos Algumas horas antes E isso ajuda ele a entender melhor E chegar a desvendar Como evitar as mortes Mortes inclusive de pessoas De membros da Liga da Justiça E evitar uma destruição geral No final da história Ela tem o seu desenvolvimento E aqui sem entrar em spoilers Mas na última página O Brian Hitchie dá uma dica Do que pode acontecer Pro futuro Na verdade Algo que ele está Montando desde o primeiro Desde o primeiro arco Da Liga da Justiça E quiçá a gente pode até falar Que ele está montando Desde antes do Renascimento A ideia de que alguma coisa Maior Vai vir Atacar a Terra E Eventos Específicos e pontuais Estão ocorrendo Para tentar Evitar que Mais mortes Ocorram Bem A edição número 12 Elas são duas histórias Focadas Na Lanterna Verde Jéssica Cruz É uma São histórias Assim Elas têm São duas Duas interpretações Aqui a gente tem Uma da Chia Fontana Onde Onde Os dois lanternas Eles Destroem Um Um ataque Não é um ataque Na verdade Uma queda de De meteoritos Antes que eles atinjam a Terra Só que acabam sendo infectados Por seres Insetos Alienígenas Que vivem no espaço E aí A torre de vigilância Entra em quarentena Inclusive Está a Lois O John Estão No satélite da Liga Na segunda história É uma história Também com A Jéssica E os Soteiros São bem Melhor Desenvolvidos São do Tom De Falco E ela vai Enfrentar Esse Vai ajudar Junto com Outros Membros da Liga A enfrentar Esse vilão Por que eu falo Que elas são Parecidas Ambas Vão trabalhar Com o lance Que a Jéssica Cruz Ela tem Ela Ela tem Um nível Relativamente alto De depressão Onde Elas Durante muito tempo Ela se isolou Na casa dela Onde ela vivia Se isolou De todas as pessoas De repente Ela se transforma Numa lanterna verde E Cada dia É uma batalha Para ela sair de casa E enfrentar Vilões Mas mais do que isso Enfrentar ela mesma E aceitar Que sim Ela está fazendo Coisas boas Ela é diferente Do Hal Jordan Mas ela não precisa Se provar A todo momento Porque Ou se provar Para ser melhor Que alguém Porque no fim Ela já é Ela Ela é Autêntica E através Das suas próprias ações E do Das suas próprias limitações Ela consegue ser Uma ótima Super heroína Mas A depressão Não deixa ela Aceitar isso Então Toda história Ela precisa Se provar Novamente Para si mesma É um lance Legal Uma forma De trabalhar A personagem Bem interessante Mas já está sendo Trabalhado Nas histórias Quinzenais Também Do lanterna verde Que ela faz Parceria com o Simon Que eu Já gravei Vídeos Aqui Na mensal Do lanterna verde Então Esse Esse roteiro Essa estratégia Essa ideia De se falar A toda edição Um lance Interessante Ele acaba sendo Cansativo Então Uma sugestão Que eu sei que Não são os roteiristas Que estão ouvindo Nem vão ouvir Mas Eu acho Que seria Muito mais Produtivo Se trabalhassem Outros Outros Personagens Além da Jéssica Porque Essa repetição De história Ela acaba Tornando a Personagem Chata Ela não é chata Ela é uma personagem Bem construída Mas bater sempre Na mesma tecla Pode deixá-la chata Eu sei que ela Não vai vencer A depressão Mas Foque Os arcos As histórias Em outros personagens Para não ficar Sempre voltando Na mesma Na mesma linha A história Do Tom De Falco Ela ainda É interessante Ela Ela desenvolve Um arco Na edição Na Justice League 23 Um arco Não Uma historinha Independente E única Mas que se resolve De forma Interessante Agora A história Da Chia Chia Fontana Ela tem um sério Problema de ritmo Onde em determinado Ponto Entre essa Entre uma página E outra Parece que faltam Umas duas Três Talvez quatro Páginas De história Para fazer a ligação Entre O A descoberta Do problema E a resolução Dele Completamente Atropelada Não sei se Estava Com pressa Precisava sair Essa edição Logo Afinal Ela é quinzenal Então Nem a A edição Da DC Ela aceitou Então vai Vai a toque de caixa A história não está boa Mas as pessoas vão esquecer Ela não está tão ruim Assim Sim Ela está ruim Talvez ela não Não figure entre as piores Servistas Do mundo Mas Podia ter um tratamento Melhorzinho Para essa História da Chia Bem Para finalizar o vídeo A gente vai para a edição Número 13 Agora de abril São duas edições Duas histórias A primeira Chama Fúria E ela tem A arte E uma E um roteiro Muito legal É do Dan Abnett Com o Ian Churchill Eles São artistas convidados Para Narrar Uma trama Onde o Aquaman Ele está preso Em Atlântida Aqui o Aquaman Não vai aparecer É uma É uma história Que é consequência Do quarto volume Do Aquaman Que ainda A paninha ainda não lançou E eu ainda não li Mas enfim A gente sabe que o Aquaman Spoilers Foi deposto E está preso em Atlântida E Atlântida Meio que está Isolada Numa Numa redoma Intransponível Quem ficou para fora Foi a Mera E ela está Completamente maluca Que Meu Que demais Os poderes da Mera Destruindo Um a um Da Liga da Justiça Ela está Cansada Ela está Ela não está Focada Em destruir A Liga da Justiça Simplesmente Esses personagens Apareceram Na frente dela E ela está Batendo em todo mundo Até que ela volta A si E para De De destruir Todos os Todos os personagens Mas é que mostra Como a Mera É super poderosa Tanto questão de força A questão de magia O domínio Que ela tem Sobre A água É Muito legal E os desenhos Também estão Demais Eu acho Eu acho Essa edição 13 Vale muito A pena Por esse Por essa História Olha só O traço Do Ian Churchill Que Que legal Bem E essa também É uma história Que vai Substituir O O O híbrido Da Liga da Justiça O Aquaman Ele não participa mais da Liga Porque ele está preso em Atlântida E agora a Mera faz parte Do grupo Trazendo uma Personagem Mais uma personagem Feminina E Embora eu goste do Aquaman É A Mera é muito mais poderosa Que ele Bem Fechando a edição A gente tem A história Renascer Que é o Brian Hitch Voltando para Para as histórias Da Liga Com os desenhos Do Tom Derrick Derrick E aí A gente tem Uma história Mais uma história Do Que vai remeter O passado Dos Lanternas Verdes Um Personagem Mega poderoso Que Podia destruir O universo E a tropa Dos Lanternas Vários deles morreram Em algum Determinado momento E alguns poucos Sobreviventes Conseguiram separar O Esse Vilão Em diversos Fragmentos Esses fragmentos Foram espalhados Pelo universo Os Lanternas Conseguiram recuperar A maior parte deles Só que um Um dos fragmentos Claro Foi cair na terra E é isso que vai dar O Vai causar o problema Nesse Nessa história Em paralelo a isso A gente tem o Batman Conversando Com uma vilã Que foi presa Numa Numa das edições passadas E a vilã Tá falando que Na verdade Tudo que ela fez E todos os problemas Que acontecem na terra Eles são cíclicos E aí ele fala Ela fala sobre Cita sobre crises Flashpoints Renascimentos Que ocorrem Diversas vezes No planeta Ocorrem Por determinado motivo E ela tentou Naquela matemática Alguns milhares Podem morrer Para milhões Não serem destruídos Ela acabou Vindo para a terra Tentando evitar Esse Que esse ciclo Continue E aí A gente tem Esse paralelo Essa Personagem Contando para o Batman Sobre O grande mal Que ainda está por vir Que a gente ainda não sabe Bem Essas foram as edições 11, 12 e 13 As próximas Três revistas Da Da Liga da Justiça É o arco final Do Brian Hitch Como roteirista Eu sei que ele vai Trabalhar com legado Vai trazer personagens Do futuro Filhos Da Liga da Justiça Vai ter um embate Aquelas coisas de sempre A história As revistas Da Liga da Justiça Elas trabalham Com arcos Bastante variados Na verdade Renascimento Também assim Arcos De no máximo Seis edições Mas no geral Edições Independentes Ou fechando Em duas Três Que aqui no Brasil Em uma ou duas Revistas Já tem uma história Completa Então quem quer Conhecer um pouco Da Liga da Justiça Não é o melhor Momento dela Ela teve outros Momentos melhores Na verdade Desde os 952 Eu acho Que está bem Capenga Mas enfim Quem quer conhecer Pelo menos Um pouco Do que é A Liga da Justiça Dá para Visitar Visitar Uma ou outra Edição Independente E sem precisar Entrar Numa compra Mensal Como Muitas vezes Acontece O Brian Hitch A próxima história Nas próximas três edições Vai fechar Esse run Do Brian Hitch A frente Desses personagens Então vamos ver Se ele vai fechar Bem ou mal Mas enfim Se tiver que escolher Entre as revistas Do Renascimento Acho que Liga da Justiça Não é uma das melhores Porém Se você quer Uma revista De grupo Entre as revistas De grupo Eu acho Que ela é A das mensais Pelo menos Ela é uma das melhorzinhas Porque depois Tem Esquadrão Suicida Que eu não gosto A Jovem Titãs Que eu também Não curto E Talvez a Detective Comics Que eu acho Essa eu gosto Bastante Mas aí É uma coisa Focada no Batman Bem Mas enfim Essas foram As edições De Liga da Justiça Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem também O Chapéu do Presto Lá no Facebook E a gente vai comentando Comente aqui Na verdade Pra gente conversar Sobre o que vocês acham Da Liga da Justiça Desse arco Dessa fase Do Brian Hitch A frente dos personagens E a gente conversa A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos